Música Esperança O mundo precisa de esperança Precisa de nós Gritemos esperança Em uma só voz O mundo precisa de esperança Guerra Nunca mais Os povos precisam se unir Para soltar a pomba da paz O mundo precisa de esperança Precisamos lutar e vencer Eu quero abrir a minha janela Para ver o dia amanhecer O mundo precisa de esperança Precisamos acabar com esse jogo Vamos fazer logo a aliança Da água com o fogo O mundo precisa de esperança Precisa de menos dor Fico feliz Quando vejo uma mulher Que dá a luz A um novo sonhador O mundo precisa de esperança Os homens precisam de uma meta Fico feliz Quando vejo uma criança Que quer se tornar Um poeta O mundo precisa de esperança O mundo precisa de esperança O mundo precisa de esperança Obrigado.